Todas as casas deste lado da rua João Paulo II, na Vila Bacanga, estão interditadas. São cerca de 30 residências que estão sendo desocupadas aos poucos. O motivo está no fundo. O barranco onde as casas foram erguidas está descendo. As chuvas que caíram do início da semana até a quarta-feira fizeram o morro descer. O primeiro abalo foi na quarta-feira, no final da tarde. Na parte da noite, o deslizamento foi maior e as casas começaram a rachar. Na quinta-feira pela manhã, o cenário já era este. Diversas casas praticamente partidas ao meio. Nesta, o banheiro descolou completamente e se tornou um risco se alguém tentar salvar alguma coisa. Os moradores, com receio de acidentes, já se mudaram. Em outra, os pilares afundaram de tal forma que a impressão que se tem é que a casa tem níveis diferentes. Não tem mais segurança de a pessoa morar aí não, porque desabou total aí. Está quase desabando aí. Se não fosse uns pilares novos que fizeram aí, que está escorando, já tinha desabado tudo aí. Aí, inclusive, as coisas estão lá. A gente não pode nem tirar as coisas lá. A gente está com medo de desabar. A casa do seu Benedito não foi atingida. Apenas uma pequena escada nos fundos foi quebrada. No entanto, o risco é o mesmo existente nas outras residências. O homem colocou uma massa de cimento nos fundos, na esperança de que a casa resista um pouco mais. Mas sabe que ele vai ter que mudar em breve. Só não sabe quando. Peguei dois sacos de cimento e fiz essa massinha aí, com concreto, botei, bati. Para amenizar enquanto arranjo um lugar para eu sair. Eu vou ficar com medo de ficar aqui. De repente, isso aqui desce tudinho de uma vez. E minha casa desce, lá embaixo. Você ainda não tem nenhum outro lugar para ir? Ainda não tem nenhum outro lugar para ir, não. Na busca por se ver livre do perigo, muitos moradores estão agilizando a mudança. Uns ajudam aos outros. Vizinhos fazendo esforços para que quem conseguiu onde ficar saia o quanto antes deste cenário perigoso e triste. Um tem que ajudar os outros, entendeu? Porque no momento que ele está em um aperreio, um negócio desse que aconteceu, a gente tem que ajudar, né?